Circulação, oferecimento, escola técnica mogiana. E começa mais um quadro Cátio Empório da Beleza. Olha, uma semana totalmente especial aqui na loja da Cátio. E aqui no Circulação, semanas e semanas mostrando tudo o que rolou aqui nesse acontecimento. Que inclui Suzy Ann, uma loja bacana na Capitão Manuel Hood. Que hoje vai estar apresentando o que para o Mulheriu da cidade? Muita coisa bonita, mulher bonita, roupa bonita. Está bem linda a coleção, espero que vocês gostem. Rapidamente, Mulheriu espera o que dessa tendência primavera-verão? Cores? Muito amarelo, azul turquesa, laranja, brilho, bastante paitê. As mulheres que gostam de brilhar, vão brilhar, bastante. E a Suzy Ann fica na Capitão Manuel Hood, número? 1051. 1051, ó. Vamos conferir o desfile agora da Suzy Ann. No matter how hard I try, you keep pushing me inside. And I can't break through, there's no something to do. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all, it's said and done. You're gonna be the lonely one. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Legenda Adriana Zanotto